O caboclo de vergonha deu um balanço na vida Viu sua esposa rezando perto da filha querida Viu sua filha chorando numa estrada sem saída Dentro da sua razão ele entrou nessa partida Foi sua pena que voou, o gavião se acabou Desta vez por toda a vida Esse caboclo que eu digo mora no pé do morro Numa casa escondida parece a toca do zorro Onde a coelha canta e faz seu vinho no forro Tem azeitonas de aço, malandro não tem socorro Malandro naquela casa, topa besouro sem asa Tá no mato sem cachorro